A EFAESA procedeu a operações de fiscalização em lojas, supermercados e restaurantes em Dili. A EFAESA, juntamente com o Ministério da Saúde e a OMS, efetuaram várias ações de fiscalização em lojas, restaurantes e supermercados na capital. No âmbito da operação, uma equipa destacada identificou produtos alimentares fora do prazo de validade que estavam expostos à venda. Assim, foram apreendidos diversos bens alimentícios. Questionados sobre o assunto, os proprietários justificaram que a situação irregular se deve à redução do número de trabalhadores durante o estado de emergência. Segundo os donos das superfícies, os trabalhadores estão devidos por turnos, pelo que não conseguem executar todo o trabalho. Um delas trata-se da recolha de embalagens que viram a sua data esperar. Os supermercados em causa serão, posteriormente, sujeitos à coima por incumprimento da lei. Além da fiscalização, a equipa distribuiu também aos proprietários de restaurantes e supermercados panfletos, contendo informações sobre as regras de hizianização. A fiscalização levada a cabo pela equipa conjunta teve lugar no dia 7 de junho, no âmbito do Dia Mundial de Alimentos. Ernestina Gui, Lucas da Costa, RTL Obrigada. Obrigada. Obrigada.